É isso aí rapaziada, Emerson Braza novamente na área E queria agradecer a todos vocês aí que gravaram os vídeos para participar da promoção Ganha um banjo grátis da loja virtual www.emersonbrasamusic.com.br e Marques, beleza? É o seguinte, agora a próxima etapa aí, vocês terão que gravar um vídeo de 3 minutos Conforme receberam no e-mail aí, gravar um vídeozinho de 3 minutos Falar porque quer ganhar um banjo da marca Marques E também fala o nome da minha loja virtual www.emersonbrasamusic.com.br Beleza? E é o seguinte, essa pontuação aí vai valer no YouTube No mesmo esquema, mandar um link para mim no vídeo do YouTube E eu vou estar postando esse vídeo na minha página do Facebook De qual vocês terão que divulgar para ganhar o ponto através do curtir, comentários Beleza galera? É isso aí, boa sorte a todos Façam aí os vídeos criativos aí para a galera estar votando A coordenação do projeto vai estar votando Que é o pessoal da diretoria da Marques vai estar votando também, beleza? Aguardo o seu vídeo, hein? Todo mundo tem chance de ganhar Beleza? Muito obrigado Valeu pela força galera É isso aí Beleza? Um abraço a todos Valeu, valeu Chega de vergonha, começa a criada